Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Kron Trigger, vamos falar com o nosso querido meu aqui ó, para ele chegar e consertar a Massamune. Bem, o episódio eu vou tentar fazer corrido, porque o que acontece? Eu já quero nesse fazer mais um final, porque também não vai ter muita coisa de história para progredir, né? Eu tenho que consertar a Massamune, ouvir o flashback do Glenn, eu usar a Massamune naquela montanha e pronto. Então, a única coisa que demora são esses momentos de ou de flashback ou para poder fazer o item, sabe? Mas não é tão demorado assim. Principalmente no momento que você pode cortar, então aí fica mais rápido ainda. Ah lá, eles já chegaram, fizeram a Massamune direitinho, bonitinha. Cadê? Ah lá, espadão bravo. Show! Agora eu tô tranquilo para chegar e... Seguir o nosso belíssimo rumo a entregar a espada para o nosso querido herói. Assim, a merda é que é tipo muita coisa que você tem que andar, né? Mas... É aquilo. Já dizia o velho ditado, não há nada que um corte não resolva. Nada que um corte não resolva. Eu achei que ia conseguir desviar de todos esses queridos animais, mas acabei deparando com uma batalha no início. Oi cara, olha o que trouxemos para você. Ah lá, aí agora ele tá heróico e aceitou usar Massamune novamente. Bem, o primeiro grupo que eu vou usar vai ser esses três. No próximo final eu devo usar o Krono, o Glenn e a Ayla? Talvez eu não lembro quais foram as equipes que eu já zerei, né? Bem, a primeira coisa que eu tenho que fazer para poder ativar a nossa querida Massamune é eu ter mais flashback aqui e cortar a parada no meio. Tá, botou a espadinha ali, bonitinha. Vai chegar e vai meter aquele discursão no jutsu e vai fazer um som agoniante, porque pô, eu odeio muito o som que sai do blizzard. Pô, olha esse agudo, pelo amor de Deus. Brawl, cortou a montanha unida. Isso aí cara, você, parabéns por ter decidido parar de lutar contra o seu destino, de lutar contra o Magos e, sei lá, acabar com a guerra, de vingar o seu amigo, vingar sua forma, sei lá, o caramba quadro. E decide aleatoriamente enfrentar um alienígena no centro da terra e em outra dimensão com uma galera que você salvou uma princesa há um tempo atrás. e consertou sua espada voltando para várias épocas estranhas. Bem, eu não vou deixar ele com o Massamune não. Vou ver isso aqui mesmo. E aí Tchau, tchau. Bem, eu não sei se eu salvei depois que eu... Com certeza eu não salvei. É, eu não salvei. Então, é bom já deixar salvo aqui porque é pra esse save que eu vou voltar. Só que eu vou ter que andar bastante, né, pra conseguir entrar no... Entrar no Castelo do Mago. Mas, eu tenho que entrar no balde, né, naquela porta. Eu sou burro. Esse buraco, nós abrimos isso? Tá, se a pena passa é apenas alguma coisa, não sei o que lá. E agora sim que começa a diversão. Ok, começando aqui, essa batalha é maneiríssima. Vou usar ataque aéreo. Também muito bem que eu tenho. O que você tem de golpe dupla? Cultura dupla, engenheira... Ah, eu vou botar um acelerar no Chrono. Ela vai ficar bem de suporte, né. Não que o Glen vai estar dando muito... Muito dano, né. Acho que ele... Tá meio fraquinho aí. Vamos ver como é que tá esse ganho ali. Ah, 1000? É um critical do Chrono. Bem, mas é que no fim das contas o Chrono vai continuar ali... Abraçando todo mundo... Na real, vou dar uma olhada como é que é esse geleira... Ah, é um daninho, né. Vai, vai deixar geral confuso... Tentar, né. Não tem alguma coisa... Que deixa ele imune, não. Nossa! Nenhum dos dois tem? Que merda! Eu vou esperar eles dar o golpe dele. Vamos acelerar nela, então. Finalmente! Engenheira... Dominare. Ah, agora é o momento que a gente começa a dar dano de verdade. Tá bem aquilo, né. Ainda bem que... É... Pô, ainda bem que tem esses golpes duplos aqui. Ficar dependendo deles pra fazer dano com Ice 2 e o... Qual o nome da parada? Salto... Aquele golpe lá que ele passa com a espada. Aqui ele tira 1000 de dano. O Ice 2 ainda tira só 800... Só que, pô... E até dá mais dano do que esse golpe aí. Mas... Só de ficar ali... Um maior tempão... Porra! Dois golpes merda pra usar em sequência... Aí é muito bom. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A ver que tem esse golpe. É... Mas eu... Já imaginava que seria tipo... Um trigo difícil, né. Não... Eu fui burro! Ai... Fiz um cura dupla, mano. De novo. O pessoal não levou nem um arranhão ainda. Churdeira... Churdeira... Aí garoto! É um humanoide! Poderia ter adquirido o poder de cada criatura desse planeta? Tá ok! Tal criatura horrenda! Não vivemos para sua finalidade! Esse planeta é nosso lar! E estamos pegando de volta! Assassino! Bandido bom é bandido morto! É o Frog Bolsominion! Será que o fluxo cortante dá bom ali? Nossa! Para mim fluxo cortante! Que burro! Que burro! Que burro! Hum! É que todo mundo fica na meada! Ah! Ele deu stop! Desassado que eu estou com pouquinha... Pouquinha mana! Vamos acelerar ele! Ai ai! Só usa esse golpe quando eu estou com... Ufa merda! Uma vida cheia! Aí tira bastante vida! Se eu estou com 100 de HP ele usa isso? Eu cago! Que porra! Vou ficar com 50 de HP! Ah! É meio preocupante! Não é convenhante! Tá! Eu vou botar ela para usar um Mega Elixir! Aí já poupa muito tempo na minha vida! Você! Espera! Que o Glam vai atacar! Caraca mano! Que coisa chata! É! Eu podia ter atacado com End! E botar o Glam para curar! Ah! Isso foi meio merda! Deixa quieto! É que ele falou como se aquele golpe fosse... Toma! Não deixava com 0 de HP! Todo mundo não! Tá! Então bota o acelerar... No Glam! Acelerar em si mesmo! Agora começa a usar o Lumineiro! Não vou ficar atacando igual um idiota! Sem atacar com o escudo e levantar! Pô! Dei muito mole nisso! Me atrasou muita coisa! Não! Burro! Eu sou muito burro! Eu não paro de usar o ataque errado! Tipo! A pessoa errada! Para mim isso ia pegar em todo mundo! Caraca! Eu sou muito burro! 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 Dejeleira! Nesse aqui eu perdi muito tempo para escolher! Caraca! É aquilo que faz! Principalmente que eu não estou jogando no modo de espera! Eu estou jogando no modo ativo! Então não tem! Não tem tempo ruim para bater! Para levar para o Ali! Enquanto eu estou escolhendo a parada! Tem coisa acontecendo! Ah! Quero nem saber! Vou sair usando mesmo! Que em algum momento se pare! E se no meio deve morrer! Não! Morreu! Ah! Mas aí eles vão ficar contra-atacando! Cara! Usa! Ataque aéreo! Ai caramba! na real eu vou ficar usando agora um golpe nesse né quando ele reviveu o outro, sei lá, aí eu vou lá e bato nele, acho que acaba dando mais dano, e é mais rápido, sei lá, tá mais agressivo aí restaura a defesa, diminui a defesa para poder reliver o outro por algum motivo o outro não está contra-atacando, talvez ele só contra-ataque quando o golpe pega em todo mundo, ou seja, o golpe pega nele, eu acho que é isso, faz sentido ser isso aí, pô, eu demorei para achar o caminho do ouro na época esse grupo, mas assim eles batem muito bem principalmente usando o acelerar da Marley, que aí, pô, o tempo deles corre rapidinho e aí, o que vai ser esse final? opa, só paz e tranquilidade, quando tirando sonequinha, ufa, isso daí é um pouco teimoso, desculpe miluca, você não tem que se desculpar, foram os humanos que colocaram todas essas armas em você aquele idiota é quem deve se desculpar, sentado aí, dormindo toda hora, deveria acordar e fazer meu jantar não use, eu perdi um pouco, deixa eu dormir, ele mereceu, lutando tão intensamente ah, meu cotovelo, hum, certo, tanto faz já que ele veio, onde está indo, acabei de fazer um pouco de chá tenho umas coisas para resolver eita hi 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 ué, era só isso mesmo? ah não, ele vai pô, ele vai descer, Olavos na porrada tolo então, deseja morrer precocemente hi hi hi, alguém parece ter ficado absurdo? absurdo? achando que é um homem, que um homem é suficiente para me derrotar cara, eu não estou conseguindo pegar o time da leitura ele passa muito rápido tá isso aí é basicamente um powerpoint do castelo do Lavos? Lavos não, Lavos, ô idiota você toma ele é, ele foi resolver o biol sozinho provavelmente mais rápido do que eu ao menos na primeira vez né, agora vai ser bem rápido também é a primeira vez que eu cheguei, pô, cheguei sem item, eu estava fraco aí quando eu ouvi, eu não cheguei nem para fazer as paradas eu cheguei até a perder em um dos boys se eu não me engano foi no Slash na parte 2 ah é, ele está falando coisa né tem que falar o zazinguá, zuná, zuná, zuná em troca da vida desse mundo o que que ele vai fazer? o que que você vai fazer? então tu vieste? claro o que você está fazendo, cara? diabos e humanos estão prestes a serem destruídos exceto eu e você os que restarem não são nada mais do que esse vencedor dessa batalha terá o mundo como seu prêmio não, ele terá o futuro parece como tal não é prêmio que procuro é vingança ah, amassamune muito bem vinde sem a morte que procurais barriga a irmã fica só no estiozinho de batalha brava Pelo áudio eu consigo identificar os momentos que ele usa Light in 2, que ele restaura a barreira, que o frog ataca, aí foi Light in 2 agora Ataque do Glendale, um critico, trocou de barreira, é a barreira de fogo Ah, o Glendale 3, dano seguido, que isso É, podia ter ficado algo mais da hora do que o somzinho e crédito passando, tipo Mas é isso, pô, esse frame é pica né cara Pô, vencedor Finalmente se vim gol do querido amigo E é isso, agora é esses créditos que demoram muito pra passar né Aí, final 9, o juramento, claro que eu vou salvar Pô, oito finais já é uma quantidade boa hein cara E é isso, então no próximo episódio vou estar enfrentando, começando a subir o castelo de magos E enfrentando ele, vencendo ele, e não sei o que vou estar fazendo depois, mas, enfim, até o próximo episódio, é nóis! E aí